Vamos lá. Perfeito, gravação começou. Então, uma boa noite a todos. A gente está aqui para a nossa última aula com a professora Lu, que já garantiu que todos seremos doutores, então vocês peçam pontuação de doutoramento, tá bom? Não façam isso não. É o curso, mas sairemos doutores daqui, né, Lu? E, Lu, assim, já começando agradecendo mesmo pelas aulas, pelo acompanhamento, tudo. Foi maravilhoso esses três e agora com certeza será maravilhoso esse último encontro, viu? Então, a palavra está contigo aí. Vamos lá. E me fala quando quiser que eu já projeto tudo. Estou aqui para acompanhar, você sabe. Eu acho que, assim, boa noite a todos e todas. Obrigada pela receptividade nesses três encontros. E hoje a gente vai encerrar com muito afeto, com muita paciência com o nosso ritmo, que é outro, e para a gente respirar fundo e sair, assim, pensando. Eu conheci a estrutura do cordel, um pouco da história do cordel, conheci alguns cordelistas, e isso vai nortear meu trabalho, e eu vou me aprofundar sobre isso, fazer mais pesquisas para quando eu precisar trabalhar com esse gênero na escola, ou em outros espaços que o cordel não precisa ter exatamente na escola, mas como nós estamos lá, é nosso chão, né? E nosso chão é a escola. Então, a dica é que a gente leve essas informações dessa forma leve. Esses quatro encontros, as atividades, as síncronas, elas servem para que a gente abra, assim, o nosso desejo, o nosso paladar, para a gente degustar mais informações sobre esse tema. Então, a gente, sabendo que esses quatro encontros não foram suficientes, mas foram todos pensados e elaborados com o maior cuidado para apresentar para vocês de uma forma bacana e prazerosa esse gênero literário que transformou a minha vida. O Josué falou isso na vida dele. A minha também foi transformada, foi tocada, foi assim... Eu me encontrei, me busco e percebo o quanto eu não sei, o quanto eu preciso fazer isso. Então, o gênero poético, ele tem esse poder, né? E o cordel tem. Eu queria também dizer que hoje eu não vou abrir mão até que a gente não tire uma foto, porque toda hora eu fico postando no meu Instagram que eu estou dando curso para você, mas eu não posso provar, porque eu não tenho essas fotos. Eu quero que, sabe, isso é muito bonito, isso é muito lindo para mim. Eu adoro dizer que eu estou dando aula, né? Com os meus pequenos, eu não posso, porque tem a questão da autorização de imagem, mas vocês não. Então, eu hoje vou abrir, assim, faz parte da questão da prova, a gente tirar uma foto juntas, assim, bonita nessa foto para a gente postar. Já chantageia. Tem gente pedindo o módulo 2, fala que só tem módulo 2 se vocês abrirem a câmera para tirar essa foto. Hoje já chantageia aí, Lu. Isso, e eu tenho uma fila de gente bacana que falou por que eu não fui convidada para falar das pílulas do cordel. Eu tenho uma fila de cordelistas loucos para falar com vocês, assim. Então, se vocês tirarem a foto, vai ser mais fácil. Então, é isso. Vamos começar nesse clima de alegria e de final, encerramento, mas com felicidade. Esse livro, esse cordel, que a gente começou como leitura de leite, ele é muito longo. Então, eu vou dar uma adiantada, assim, no final, porque a gente não vai dar conta de ler. E, assim, o Leandro Gomes de Barros, ele tinha um vocabulário muito rico. Ele era um narrador muito potente, maravilhoso. Quando a gente escolheu no coletivo o nome Teodoras, foi para, de certa forma, vingar, honrar essa personagem que está descrita aqui de uma forma que ela tem uma sapiência, mas ela não tem a liberdade, a autonomia de se reconhecer enquanto mulher e da sociedade. Era um tempo histórico que fazia com que a mulher não tivesse essa autonomia sobre o corpo dela, sobre a vida dela, sobre a liberdade dela. Então, quando a gente escolheu no coletivo Teodoras do Cordel, era para a gente dar uma nova cara para essa personagem. Então, eu não vou ler tudo o que está acontecendo, vou só lembrar que, no último encontro que a gente teve, Teodora desafiou o último mestre, o mais mestre dos magos, o mais inteligente dos sábios, que quem perdesse iria ficar sem roupa diante do rei, diante de todo aquele público. Foi assim que parou a conversa. E ele vai desafiando a Teodora, e a Teodora vai respondendo tudo o que ele diz sem pechanejar, com muita sabedoria. Eu não sei como é que o Leandro sabia de tanta coisa. E ele fica angustiado porque ela não fala, porque ela não perde, porque ela tem tanta informação. Então, eu vou ler as duas páginas finais do duelo, só o final do duelo, das perguntas que ele faz, e ela vai respondendo. O sábio disse, Donzela, tens falado muito além. Me diga que condições o homem no mundo tem. Disse a Donzela, tem todas, para o mal e para o bem. É manso como a ovelha, é feroz como o leão, ceboso como o suíno, é limpo como o pavão, é falso como a serpente, é tão leal como o cão, é fraco como o coelho, arrogante como o galo, airoso como o furacão, forçoso como o cavalo. E mais te digo que o homem, ninguém pode decifrá-lo. É calado como o peixe, fala como o papagaio, é lerdo como o preguiça, é veloz igual ao raio. O sábio, quando ouviu isso, quase que dá-lhe um desmaio. Então, inventou um meio, para ver se a resposta pegaria. Perguntou, o sol de noite, terá luz quente ou fria? A Donzela respondeu, que a noite sol não havia, com a presença do sol, é que se conhece o dia. Se de noite houvesse sol, a noite não existia. E sem o sereno dela, todo o vivente morria. Sem água, sem ar, sem luz, a terra não tinha nada, não tinha os seres que tem, seria desabitada a própria vegetação, não podia ser criada. Os reinos da natureza, cada um possui um gênio, é necessário o azoto, precisa o oxigênio, para a infusão disso tudo, o carbônio e o hidrogênio. O dia Deus fez bem claro, a noite fez bem escura. Se de noite houvesse sol, estava o homem à altura, de notar esse defeito, e censurar a natura. O sábio baixou a vista, e ouviu tudo calado, nada mais teve a dizer, pois já estava esgotado, e tinha plena certeza, que ficaria injuriado. Disse ao público, senhores, a donzela me venceu, não sei com qual professor, esta mulher aprendeu. Aí a donzela diz, então o mestre perdeu? Ele vendo que estava esgotado, sem recursos, ficou trêmulo e muito pálido, fugindo-lhe até os poços, prostou-se aos pés de o rei, se sufocando em soluços, e disse, senhor, confesso, a vossa real majestade, que vejo nesta donzela, a maior capacidade. Ela merece ter prêmio, pois tem grande habilidade. A donzela levantou-se, foi ao soberano rei, então beijando-lhe a mão, disse, vou e suplicarei, mande o sábio entregar-me tudo o que dele ganhei. O rei ali ordenou, que o sábio se despojasse, de todas as vestas que tinha, e a donzela entregasse, o jeito que tinha ali, era ele envergonhasse. O sábio pôs a despice, como quem estava doente, fraque colete e camisa, ficando ali indecente, e pediu para ficar, com a ceroula somente. Depois, sufocando em pranto, proxado disse a donzela, resta apenas a ceroula, não posso me despedir dela, a donzela perguntou-se, o senhor nasceu com ela? O trato foi o seguinte, de nós quem fosse vencido, perante a todos da corte, havia de ficar despido, como quando veio ao mundo, na hora que foi nascido. E aí, a donzela não abre mão, dele não dar o dinheiro, e pede uma quantia grande para ele, ele paga para ela, ela ganha cinco mil, não sei o que lá, dólares, faz de conta, euros na época, não sei o que era, e ela fica com esse dinheiro a mais. E além de ela ganhar o dinheiro do rei, ela ganha cinco mil dobras de ouro dele. Aí, o rei então disse a ela, depois disso, depois que ele fez ele pagar, donzelas, pode pedir, dou-te palavras de honra, farei-te o que exigir, de tudo o que pertencer-me, poderás tu te servir. Ela beijou-lhe a mão, lhe disse, quero que dê-me. O que ela poderia pedir? Tudo o que ela pudesse pedir, ele daria para ela. O que é que vocês acham que ela vai pedir? Tudo o que ela quiser. No chat, no silêncio, esqueci que a gente... Acho que ela vai pedir o quê? Liberdade? Liberdade. Liberdade. Liberdade, então. Então, vou lá. Ela beijou-lhe a mão, lhe disse, quero que dê-me a quantia do dinheiro que meu senhor quer vender-me, deixando eu voltar com ele para assim satisfazer-me. O rei julgou que a donzela pedisse para ficar tanto que se arrependeu de tudo lhe franquear, mas a palavra de rei não pode se revogar. Mandou-lhe dar-lhe o dinheiro, discutiu também com ela, ficou ciente de tudo, quanto podia ver nela, e disse, vinte mil dobras não pagam a chadonzela. Voltou ela e o senhor à sua antiga morada, por uma guarda de honra voltou ela acompanhada, o senhor dela trazendo, uma soma avultada. Ficaram todos os sábios daquilos impressionados, pois uma donzela escrava vem ser três homens letrados, professores de ciências, doutores habilitados. Abraão de Trabadou, com todos não discutia, já tinha vencido muitos em música e filosofia, em história natural, matemática e astronomia. Ele descrevia a fundo os reinos da natureza, era engenheiro perito, de tudo tinha certeza, descrevia o oceano, da flor, da água, a profundeza. Tanto quando ele entrou, que fitou bem a donzela, calculou dentro de si a força que havia nela, confiando em sua força, por isso apostou com ela. Caro leitor, escrevi tudo o que no livro achei, só fiz rimar a história, nada aqui acrescentei. Na história grande dela, muitas coisas consultei. Esse é o Leandro conversando com a gente. Ele disse que não mudou muito, não. Ele consultou a história grande, a história grande era o texto em prosa da Theodora. Ele só fez organizar e rimar para a gente e contou tudo o que aconteceu. E aí vocês pesquisam, tem textos científicos falando sobre Theodora e essa personagem de uma novela e que ele traz para a gente aqui. Então termina que ela pede isso mesmo, a liberdade. O rei se frustrou porque achou que ela fosse pedir para casar com ele, para ser rainha e tudo mais. Eu fiquei feliz porque não deram esse final para Theodora de que ela fosse casar com virar rainha e tudo estava aquele conto de fada que quando casa, resolve tudo. Não, ela volta com gratidão para esse senhor que cuida dela, volta como filha, todo mundo financeiramente bem resolvido. Hoje, Theodora deixou herança, eu sei tudo da vida dela depois. Não existe o dois, tá, gente? Mas eu estou inventando. Ela foi feliz, livre, abriu uma escola de doutorado, mestrado para as mulheres. Incentivou a ciência, a educação e foi feliz e não precisou casar, nada não. Ela teve outras realizações para ser feliz. E o objetivo dessa leitura era... A textinha da Theodora, Lu? Hã? Já está fazendo a trilogia da Theodora? Estou fazendo a trilogia da Theodora. Estou querendo dizer que assim, essa é uma história que veio da prosa da novela antiga, que veio para o Cordel e é eternizada. Esse personagem é um dos mais fortes femininos falados. Tem esse, Pandora, que são dois personagens da literatura que têm um poder muito grande, mas que são mulheres que naquele tempo não tinham sequer liberdade, não tinham autonomia para votar, para estudar, para escolher a roupa ou o marido, sentir prazer. Então, são personagens realmente fictícios, escritos por homens. Homens que idealizavam mulheres com as figuras tão fortes dessas, mas que na vida social, familiar, eles agiam totalmente diferentes. eles que faziam ela sentir essa opressão toda. Então, é muito estranho que a literatura retrate mulheres tão fortes, mas em períodos históricos que elas não poderiam ser. Então, a gente pensa, será que esses homens acreditavam nessa liberdade, nessa idealização? Então, foi por isso que eu queria mostrar para vocês essa história, não como exemplo da melhor história que a gente pode ler em Cordel, mas é uma ótima discussão para a gente ver a mulher em seu período histórico, a capacidade da mulher transceder através do conhecimento. O Rodrigo levantou a mão, pode falar, Rô. Quase que eu perdi aqui. Não, é só para fazer essa ligação que hoje muitos textos literários, muitas histórias, já vêm com essa percepção da mulher não terminando a sua vida, a sua história, casada, feliz para sempre. Não, ela tem a opção de escolher o que ela quer. tem até o livro, eu não lembro de qual, é o Princesa e a Princesa Elidia, né? Evelina e o Princesa. Isso. Ela não quer casar. Ela não quer casar. Então, a gente tem uma percepção hoje na literatura que, mas quem disse que casar é algo necessário, é algo que vai garantir a felicidade e o feliz para sempre, o final de tudo? Não, a mulher hoje tem um papel de escolher o que ela quer. Se ela quer ter filho, se ela quer casar, se ela quer casar com homem ou com mulher. Então, assim, tem todo, todo, se é necessário ter um relacionamento, né? Então, hoje a gente tem outros perfis que a literatura começou a abraçar. Por isso que, mais uma vez, eu insisto que a gente precisa produzir, né? Então, a mulher precisa produzir, o negro precisa produzir, o homossexual precisa produzir, o deficiente precisa produzir, porque é dessa forma que a gente vai ocupando os espaços da sociedade com as nossas persecutivas, né? Então, não adianta, por exemplo, eu, Rodrigo, ir falar sobre cordel se eu não domino o cordel. Na verdade, eu sou uma referência de falar de algo relacionado, mas uma pessoa experiente no cordel que fala sobre cordel. Se eu for falar sobre preconceito, tem que trazer quem sofre o preconceito e não as pessoas que acham que o outro sente. Então, acho que é importante a gente ocupar esses lugares e trazer aí essas novas leituras, novas perspectivas de vida que a gente tem. e eu acho que a gente está caminhando para um lado muito bacana diante disso. Inclusive, já faço mais uma ressalva aí sobre as questões de gênero. Por exemplo, nós estamos recebendo na sala de leitura poucos ainda, poucos, mas estamos recebendo já acervo que vem com essa perspectiva do homossexual, de uma história de romance homossexual que quando a gente vai nas livrarias ou até na bienal do livro, como eu fiz isso anos atrás, eu não encontrava essas temáticas para que a gente pudesse dialogar. Então, acho que é uma coisa que está sendo, está começando a engatinhar, está sendo mais visível na nossa sociedade. Obrigada, Rô, pelo seu depoimento. Acho que a gente tem mesmo que ouvir vozes que têm lugar de fala e quando a gente vai falar sobre uma temática que a gente não tem lugar de fala, a gente tem que ser bem respeitoso ao reproduzir essas falas, ao trazer com todo o cuidado do mundo. É isso que a Jamila Ribeiro nos explica no livro dela Lugar de Fala. Todo mundo pode falar sobre um tema, agora não pode falar por, pela pessoa. Por isso que eu gosto sempre de trazer nas pílulas os cordelichas, porque eles têm um lugar de fala muito mais do que eu que me considero uma professora curiosa, leitores e futura um dia, assim, uma cordelicha com referência. E aí, gente, a gente viu no encontro passado, vamos lá, Gui, para a gente conversar sobre o encontro passado. A gente vai compartilhar. terminei de amarelo, porque a Isabel Nascimento, que é a autora do livro, ela adora amarelo, então tudo dela é de amarelo, então falei, vou terminar com isso. Oi, Lu. Oi, meu amor. Apareceu? Apareceu. Agora já pode ir para o segundo slide. Encontro 4. Eu ouvi muita gente suspirando, gemendo e reclamando. Ai, meu Deus, como cordel é difícil. Ai, meu Deus, eu não vou saber fazer. Nossa, mas será que meu texto estava bom? Gente, semana passada a gente falou sobre estrutura. que a gente falou sobre corpo e alma. O que eu apresentei, o que foi apresentado, foi falado pelo Josué, pelo material acadêmico que eu trouxe pelas pesquisas, é o corpo, é a estrutura do texto. Mas a alma, quem vai dar é você e com paciência, com muita paciência. Um livro não está pronto nunca. A gente está sempre refazendo, pensando, ele pode sempre melhorar. Quer dizer, ele está pronto sim. Quando a gente manda para a editora e a editora já vende, aí a gente pode pegar de novo, fazer uma segunda edição, consertar o que não está bom ainda. Então, ninguém fica angustiado, porque o curso não é uma oficina de escrita de cordel. É um curso de apreciação do cordel, de conhecer esse gênero textual, de degustar textos. A ideia é que a gente conhecesse uma história completa. Então, eu tinha tanta no mundo que tinha vontade, mas eu achei justo com o pai do cordel trazer a história da Donzela Teodoro. Ele tem muitas histórias, tem muitos textos bons e políticos e bem pensados, escritos em cestilha. Esse homem é um gênio. Vou trazer o Varnes e Nascimento aqui, porque ele sabe dizer as estrofes do Leandro, que ele ensina coisas maravilhosas. E aí, eu escolhi a Teodora para vocês. Essa história, ela é grande, mas é uma história que a gente pode pensar sobre o papel da mulher na literatura. O Fórum 2 falava sobre isso, sobre a diferença. No Fórum 1, a gente falava sobre como era o cordel naquele tempo, quem era o escritor do cordel, como é que faziam as adaptações. No Fórum 2, eu trago mulheres contemporâneas, que estão em outro momento histórico e estão em outro lugar como cordelistas. São pesquisadoras, são mulheres que estão na academia, são mulheres que estão na sociedade, pensando, produzindo material e escrevendo do seu lugar de fala. Aí tem a Isis, que é a aluna, a Isabel Nascimento, a aluna do mestrado, na verdade, mas agora ela é professora, ela é toda feliz porque ela terminou o ano passado, dela agora é professora. A Dani Bento, que é uma mulher empoderada, que representa o LGBTQIA+, no cordel, como a Graciela Castro, a Isabel Nascimento, são referências para mim e esse núcleo de pesquisa também da universidade, é muito importante. Eu mandei um material para eles, dizendo que estavam usando no curso, eles ficaram muito felizes. E eu queria para que a gente pensasse na atividade final. então vou retomar aquilo que eu falei, a ideia da atividade final. A ideia é que a gente não pense que a literatura como o pretexto para a gente trabalhar apenas gramática, ortografia, leitura em voz alta e ritmo. A ideia desse curso, antes de tudo, eu sou formadora de leitores. Onde eu esteja, eu vou sempre querer formar leitores. Eu sempre vou querer ser ponte entre livros e livros e autores. Eu sempre vou querer mediar discussões sobre a história, o contexto. E é isso que o Cordel tem. O Cordel conta boas histórias, histórias instigantes e excelentes, só que eles contam poeticamente. É uma poesia narrativa longa que conta o Cordel. Então, eu pensei de a gente escrever para usar na nossa escola duas propostas de eventos literários. Vejam bem, o evento literário é uma atividade onde o prazo trato principal, a atração principal é ler. Porque, assim, eu passei uns 15 anos na sala de leitura, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou passar 45 minutos lendo? Aí, com o tempo lá, eu percebi que 45 minutos não dava para nada. Pelo amor de Deus, como é que eu não passo um dia lendo só com a turma? Então, eu acho que ao invés de ter 24 horas por ano com a turma, porque professor de sala de leitura tem 24 horas por ano, né? Com a sala de leitura. Eu queria ter, assim, meses com a turma só para a gente poder ler o que a gente podia dar conta. Então, ler é a atividade principal da sala de leitura. A gente não tem lousa, a gente não faz lição, a gente não aplica autografia, assim, elas ficam falando sobre o que acham, o que se sentem, declamando, fazendo material, pesquisando, rejeitando, fazendo cara feia. A gente é amando a história, eles odiando. Os adolescentes têm dia que querem matar a gente, jogar o livro para cima, e eu lá, feliz, lendo o meu livro, né? Porque quando chega um tempo a gente começa também a não dar muita atenção e segue o bonde, daqui a pouco eles se apaixonam. Então, fazer um evento literário na escola tem que ter um roteiro, um pensamento. A gente tem que pensar onde colocar a plateia. A gente tem que arrumar esses microfones logo. Se o lugar for barulhento, se o espaço é um lugar que todo mundo usa, não faça o evento literário lá, porque senão não vai adiantar nada os ensaios, os treinos. Faça numa sala de aula com acústica boa, faça um ciclo, faça oficinas de encontros de material. Escolham textos que as crianças consigam ler, degustar, e passe um tempo com esse prazer para ensaiar. Se vai ser sobre o cordel da Isabel, foi a sugestão, então não precisa ler aquele cordel enorme, só uma estrofe já seria muito bacana. Que tal que os meninos musicás fizessem uma música daquilo, um rap, né? Se eles dissessem aquela história do Paraíba do Sul cantando, como seria bonito, né? Deixa eu ver a primeira estrofe, né, assim, extraordinariamente eu convoco a extranação para um solene ato de grande repercussão, sei que causa estranheza, com muita tristeza, decepção e lamento, trago um aviso sombrio, a primeira vez com o Rio, escreve seu testamento, escreve seu testamento. Tá feio isso, lógico, eu fiz agora, mas se vocês fizeram com o microfone, na minha escola tem um monte de professores agora que são músicos, tem um Jonas, um Jonas toca, imagina como é que vocês iam fazer isso com isso, isso bem bonito, com violão, ou gente afinada, né, que não é o meu caso, com ritmo, as crianças iam gostar e vocês seguiam, convocas à União, estados e capitais, peço ao Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ouçam bem o que eu digo, estou correndo o perigo, já não tenho esperança, com um ato derradeiro, deixa o povo brasileiro a maior de sua aderança. E vocês vão fazendo um rap, porque São Paulo é a terra do rap, então vamos lá, seria muito bom para a gente apresentar a final, mas também só o fato de lerem as estrofes, pegarem o cordel, falarem sobre a biografia da autora, conversarem um pouquinho sobre o que é esse rio, mostrar o mapa, como é que estava esse rio, vai ser muito bacana. E aí esse roteiro seria uma atividade mesmo, poderia ser um sarau, poderia ser um clube de leitura, poderia ser um jogral, uma declamação, transformar em música, o plano de aula, poderia ser passo a passo, estuda a biografia, depois estuda o rio e vai seguindo, que não seja nada muito longo, sabe assim, tudo muito curto, muito simplificado, assim, é isso que o cordel é, o cordel ele tem poder de sintetizar as ideias, de ser objetivo, de dizer muito com pouco, essa atividade final também, não precisa ser nada grande, longo, sofrido, que seja gostoso, e que o prato principal seja a leitura, a leitura é algo, é a ação, a leitura, gente, é a atividade, a leitura não é algo antes de ser atividade ou pós-atividade, a leitura é atividade, se você já leu um capítulo por dia, você já fez a aula, a primeira aula, das 7h às 7h45, devia ser sagrada, porque os meninos chegam atrasados, mas deviam ser sagradas em qualquer lugar do planeta, todo mundo devia parar para ler, porque está todo mundo bem da mente, todo mundo quietinho, então já abre com o texto, 45 minutos, parou, e vai e descansa, é isso, essa é a atividade, não se sinta ocupado se vocês estiverem lendo e alguém perguntar assim para você, o que é que você está fazendo? Você fala, estou lendo, porque ler já é uma atividade, né, então ler é algo maravilhoso, eu na sala de leitura eu pensava, Jesus, como é que a pessoa me paga um salário para eu ler, que não é uma coisa linda, eu ficava muito feliz, porque a sala de leitura eu sou paga para ler, e ler bastante livro, na sala de aula, em regular, eu também posso fazer isso, e na minha vida particular também, então é isso, pensem na atividade final, como você vai apresentar o cordel de uma forma gostosa, mas é a leitura em si, a leitura, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado, hoje a gente vai ter período do cordel com a mulher, com a Edmaria, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, alguém tem alguma dúvida sobre a atividade final, alguém não entendeu os encaminhamentos, pode escrever aqui no chat, ou depois a gente abre o microfone e vai trocando ideias, porque esses eventos literários, esse planejamento, pode ser para uma atividade que vocês possam usar com outro texto, além desse, eu dei o da Isabel porque eu acho ele um texto maravilhoso, muito bom, desafiador, todo mundo fala que ninguém escreve décima, ela escreve, e o texto é bacana, enriquecedor e tem a ver com o nosso universo. Não tô vendo aqui o chat, mas eu acho que tá todo mundo quietinho, né? Vamos ouvir, não tem dúvidas não. Dúvida não, mas já teve gente que deixou aqui o cordel aqui, já tá se apresentando aqui, a Rita. A Rita, a Rita de Cássia coloca esse cordel, o aviso, não vai estar terminado, pois é a história da mulher que escreveu de modo errado, mas diz que era teimosa e não se fez de rogada. Então, peraí, então devia ser o segundo rima com o quarto, o segundo que rima com o quarto que rima com o sexto. Então, devia ser terminado, errado, e aí no mal, era rogado pra poder ter o final, né? No comecinho do curso, tentou fazer a cestilha, saiu mal a mal, uma quadra dizendo de quem era a filha, mas aí ela disse, já tem um textão grandão aí, e aí a gente pode considerar a Rita como versos livres. É isso que eu queria que vocês pensassem também. Não precisa escrever poesia em cordel, escrevam versos livres, que aí você não precisa seguir essa métrica, nem seguir esse texto. Parabéns pra Rita, então, leiam lá no chat depois também, deixa eu ver, tem falando sobre a lista de chamada e está tudo bem por aí, então vamos para o próximo slide. Lu, Lu, posso falar, Lu? Pode, querida. É a Laura, eu consegui fazer um cordel, tudo bom? Tudo. Tudo bem, Guilherme, tudo bem, pessoal? Então, eu fiz o meu cordel e eu fiz com 26 estrofes, eu acho, e assim, né, foi uma coisa bem gostosa de fazer, desafiante, e eu comecei escrevendo assim, sem rima nem nada, e às vezes rimava, depois falou, agora eu vou ver, você tem sete sílabas poéticas, se o segundo rima com quarto e com sexto, e por aí vai, e aí eu consegui fazer, depois eu mando para vocês. Na verdade, na verdade, eu mandei para o Samir, para ver se ele consegue publicar lá no Revelar-se Autor. E eu gostei bastante. Sabe que é muito boa, Laura? Não é fácil de fazer, não, né? Oi? Não é fácil de fazer, mas falando para vocês, se você veja com a Suelizinha, que a Suelizinha é muito boa de cordel. Sim, eu inclusive cito a Suelizinha no meu cordel. Legal, tá certo, então, era isso. Muito bom. Parabéns, a gente já tem um texto para ser publicado no Revelar-se Autor, né, desse ano, maravilhosa, vai ser uma publicação muito linda. Ah, eu é assim, né, sempre abrindo portas, deixando a gente produzir, nos dando voz, ouvindo os pares, as escolas, esse projeto é maravilhoso. Suelizinha, Samir, Sueli Vaz, aí chega o Gui, agora maravilhoso. Então, a gente só está feliz aqui nessa época. Obrigada, Laura, e parabéns. Muito bom. Vamos lá para o próximo texto aí. Tem várias aqui que eu estou vendo pelo nome, e eu já fui reconhecendo que mandou para a gente. A Rita está falando, a ideia é para mostrar o processo dela, exatamente. Exatamente. Aí, lembra do curso do Marcelinho? Depois que você escrever, aí você dá uma olhada se você repetiu palavras, depois você imprime, dá uma corrigida, e fica tranquilo também. Porque, assim, você pode, a primeira inspiração é muito valiosa, é muito importante, e a gente tem que valorizar o que a gente produz no começo. Aí, depois vem a bendita das correções, né? O curso do Marcelinho também dá para maratonar, viu, Lu? Também está lá em playlist no canal do YouTube da El. Aí, já... Eu sempre lembro, além de fazer aquele curso, eu ainda comprei um curso dele, para escrever, e foi muito bom, viu? A El sempre dando esses presentes para a gente. Aqui é a Isabel Nascimento, como eu falei, que ela gosta de girassói e tudo amarelo, né? Ela é o nome do cordel que a gente vai ler, e vocês vão ler, é esse, o Cordel Paraíba do Sul, Testamento de um Rio, a Cordelista Isabel, e a xilogravura do J. Campos. Ela fez esse cordel para um professor que ela não conhecia, do Rio de Janeiro, que queria falar sobre esse rio, e falou para ela, e ela encomendou, e ela fez. O tema abordado na obra é a poluição do rio, consciência ambiental, e política ambiental, que a gente tem que pensar nisso, política a gente pode discutir, a gente não pode discutir partido. Então, qual a política ambiental que tem para esse rio, para o Rio Tietê, para todos os rios que a gente tem? Então, por exemplo, esse é um cordel que poderia estar na revista CH Infantil, aquela de ciências para crianças. Esse é um cordel que poderia estar lá, porque fala de ciências, fala de rios, e fala de consciência política, consciência ambiental, então seria bacana. Isabel é sergipana, pedagoga e cordelista, nascida no dia do folclore, 22 de agosto. É filha dos poetas pernambucanos, Pedro Amaro e Ana Santana. Gente, lindos vídeos sobre eles. Escreveu seus primeiros versos, aos sete anos de idade. É fundadora e ex-presidente da Academia Sergipana de Cordel, de 2017 a 2019. Em 2018, recebeu a comenda cultural Maria Beatriz Nascimento da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Eu não coloquei a... Ela tem muitas obras, muitos trabalhos artísticos, apresentação na Rede Globo, material. Isabel é uma professora que faz da caneta sua forma de escrever o mundo. E ela foi questionada por ser... Será que ela é boa mesmo? Ou é o pai e a mãe dela que escreve? Vocês viram quando terminou a história da Teodoro, o sábio falou quem foi o professor que ensinou para ela? Como se toda vez que uma mulher ela tem algum atributo, ela se destaca socialmente, alguém questiona, fala assim, será que é o marido dela que fez? É o pai? E a Isabel sofreu esse ataque. Foi por isso até que ela abriu mão da academia. Ela estava numa palestra e ela foi falando e as pessoas foram atacando os versos dela. Quem lê o texto da Isabel questiona que essa mulher tem capacidade? E pessoalmente a Isabel é assim muito potente. Ela incendeia assim a gente para a gente ter coragem de escrever, falar. É uma mulher politizada, pensa no futuro e sofre ataques, questionam se a capacidade dela de literatura existe mesmo, de escrita, ou será porque ela é filha desse poeta. Então ela sofre bastante perseguição e por isso a gente criou o Movimento Nacional das Mulheres contra o Machismo. E daí o coletivo Teodoras. A gente se juntou na dor para transformar isso em poesia. Então leiam a obra da Isabel Nascimento, indiquem e sigam a Isabel Nascimento no YouTube ou no Instagram. Ela está sempre fazendo um trabalho maravilhoso. Ela fez um sarau lindo em Aracaju. Não dá para a gente ir porque é em Aracaju, mas ela vai vir para São Paulo quando ela vier, tiver um evento e eu falo para vocês. Próximo slide é sobre... Sim, gente. Olha, eu fiquei... Eu fui dormir naquele dia tão incomodada achando que eu desrespeitei Patativa e todo mundo que ama Patativa e que eu amo Patativa e meu coração ficou apertado. Por que eu não fiz? Então eu fiz esse slide para dizer que eu respeito muito Patativa do Açaré. Eu tenho o maior, assim, respeito pela academia que recebe o nome Patativa do Açaré e que Patativa abre portas e forma leitores e que traz muita gente para o Cordel. Então eu não quis ser uma pessoa que não reconhecesse o valor do Patativa, pelo amor de Deus. Então eu queria dizer o que eu disse, mas cientificamente escrito no texto científico. O caráter oralizado e performático da poesia de Patativa do Açaré é associado de forma recorrente à literatura de Cordel. Patativa, de fato, escreveu Cordéis, dentre os quais Saudação a Juazeiro do Norte, Vicença e Sofia ou Castigo de Mamãe, Antônio Conselheiro, Brós Orgó, Militão e o Diabo e a História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Um dos estudiosos de sua obra, Gilmar de Cavalho, em 2001, lembra que, na poética de Patativa do Açaré, a oralidade se cristalizou em virtude de sua experiência formativa na cantoria. Consequentemente, Gilmar de Cavalho observa que sua poesia popular, fazendo ressalvas ao adjetivo, era para ser dita e ouvida, que sua poesia é performática, não se atesta também na dimensão impressa de obras como Cantillac ou Cantucá, Espinho e Fulô, e aqui tem coisa. Então, o que o estudioso da obra dele diz é que, recorrente, as pessoas pensam que tudo o que ele produziu, que foi muita coisa, é cordel. Então, nem tudo é cordel. Ele também escreveu cordel. Mas a maior obra dele é a poesia chamada Poesia Popular, Poesia Matuta. Ele fazia uma escolha por isso. Ele escolhia esse vocabulário, ele escolhia esse material. E ele é um gênio, ele é maravilhoso. Então, eu queria dizer que eu tenho todo o respeito por ele e sou muito feliz por ele ter escrito o cordel. Tudo bem? Vocês me perdoam as pessoas que amam mais Patativa ainda do que eu amo? Vamos lá. Era só para pedir desculpa. A gente sempre pode pedir desculpa e a gente sempre pode aprender mais. Mas em nenhum momento eu quis tirar o Patativa do cordel. É porque a maior obra dele não está no cordel. Mas ele é um cordelista também. Perfeito, né? É um poeta que foi por outros gêneros, né? Na verdade, só apresentar como cordelista tiraria parte do que é a obra dele, né? Ficou claro. Ele também escreveu o cordel. Mas não precisa se sentir tão culpada, não, Lu. Não, eu fiquei refletindo assim, nossa, será que o pessoal está achando que eu estou querendo tirar a Patativa do cordel? Não, eu quero Patativa no cordel, eu quero Jari de Arraes no cordel, eu quero, como é o nome dele que está na Globo, Blauro Bessa, no cordel. O Blauro Tavares também escreve cordel. Eu quero muita gente que transita por outros lugares com cordel. Não tem problema, não. Eu acho que o cordel só cresce com esse pessoal, mas é porque tem gente que transita por muitos lugares. Aí eu fiz uns recortes de pessoas que só estavam no cordel. e como eu tinha que fazer muita escolha, como o Gui falou, Luca, não sei nem que você escolheu esse caminho, também não sei, mas assim, as escolhas que eu fiz foram mais assim, eu vou ter que ser objetiva na história do cordel, das pessoas façam um cordel, mas se a gente tivesse mais tempo, eu teria mais personalidade que escreveram um cordel e mais personalidade que escreveram que as pessoas pensam que é cordel, mas não é. Como vocês mesmos não trouxeram semana passada. Tudo bem, gente? Vamos lá para o próximo. Então, vamos lá. Mulheres no cordel. Há muitas mulheres na literatura de cordel. A trajetória feminina no cordel, ao que tem notícia, data de 1938, quando Maria Batista das Néves Pimentel, filha do poeta e editor de cordel, Francisco das Chagas Batistas, que é um dos quatro pilares da formação do cordel brasileiro, ela publicou O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade, que ela fez uma adaptação, de prosa, para cordel. A obra, na ocasião, foi assinada por Altino Alagoano, seu esposo. Altino também era cordelista e ela era filha de cordelista, ela viveu o tempo todo nesse lugar. Hoje, ela tem as filhas e as tetas, ela é paraibana, é prima de Lourdes Ramalho, que é uma grande dramaturga brasileira, e ela tinha toda uma capacidade intelectual, mas eles acharam pela questão da editora, pela questão do comércio. Não foi o marido dela que falou assim, você não publica, não foi o pai dela que falou isso, não teve um impedimento. Mas, não precisa de um impedimento real, tem uma estrutura, o machismo na sociedade, ele tem uma estrutura. Então, já se percebia que se ela lançasse com o nome dela, nessa época, ela não conseguiria fazer as vendas que eles precisavam, na questão mercadológica também. E aí, a gente vai dizer, mas como é que Nízia Floresta, a Berta Lourdes, mulheres daquela época, elas militavam e faziam isso? Porque algumas mulheres têm, no momento histórico, elas vão além, elas transcendem, mulheres não, pessoas, vão além, se destacam, se colocam, e algumas, elas ficam, elas seguem exatamente a estrutura com medo do que possa acontecer com elas. Então, ela está no universo de homens que produzem cordel e ela era uma grande pesquisadora, ela gostava de ler, de ler os textos em prosa e trazer para o cordel e ela assinou. Então, se tem datado que a primeira mulher foi essa, por isso que a gente escreveu, eu até mostrei no começo do curso, foi o meu primeiro cordel que eu publiquei e foi uma coletânea em homenagem a ela, que aí tem as filhas dela, as netas dela, tem um monte de gente aqui do Brasil, o Brasil todo, que produz. Dentre as obras que destacam no combate ao preconceito, tem muitas já, gente, mas a principal, a mais conhecida e mais vendida, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis de Jarendia Reis, foi publicada em 2017. Então, por exemplo, teve semana passada o congresso lá da Companhia das Leitas de Jarendia, que foi falar sobre cordel e a Mariana Bridges também foi falar sobre cordel, que é uma moça de Recife, que é radialista, cordelista, super mega estrela do cordel. A cordelista Isis da Penha que vocês viram no vídeo, ela publicou um livro muito bom para quem é da área de linguística, que fala quando a palavra fere estrutura. Então, ela fala o análise da violência que as mulheres sofrem com as palavras. Falar de violência linguística, né? A Daniela Bento tem várias, ela tem uma trilogia, ela tem amores diversos, coisa de preto e esse que eu trouxe aqui que é machismo que precisa mudar, porque ela fala sobre educação de gênero, né? Por que a gente dá fogão para as meninas e dá carro para os meninos? Por que a gente não pensa nessa situação que é muito parecido com o que Timamanda diz? E nós, o coletivo Teodoras, publicamos, nosso primeiro foi a justiça violada falando sobre o estupro doloso, culposo lá daquele homem com a Mariana Fé e esse ano passado que diga, a gente publicou Mulheres Negras que Marcaram a História, são histórias de 16 mulheres negras narradas numa biografia curta por nós, as mulheres cordelistas. E aí, esse coletivo tem mulheres que já são experientes, que escrevem há muito tempo e tem iniciantes como eu. A gente se une uma vez por ano, fica estudando, estudando, estudando e a gente publica uma obra. foi isso que dá essas indicações que as mulheres estão no cordel na linha histórica há muito tempo, em vários lugares do país, mas se a gente for estudar no texto vai ter muita na Paraíba, muito no Rio Grande do Norte, mas elas não estão só no Nordeste. Tem a Madu Costa em Minas Gerais que é uma referência em cordel e ela é uma referência em literatura negra. E a Madu Costa está, por exemplo, na sala de leitura, tem muito livro da Madu Costa e ela faz um trabalho muito grande de empoderamento de mulheres negras, de crianças negras e ela escreve cordel lá em Minas. Tem o pessoal do Sul, tem cordel traduzido em outros países, então a mulher está escrevendo, mas não quer dizer que ela tem esse espaço. Por exemplo, vai ter uma feira de cordel em Tapecerica da Serra, eu recebi o folder hoje, e aí tem oito homens lá e aí tem uma mulher. Vai ter uma palestra sobre cordel, geralmente tem dez homens e aí no máximo uma mulher. E quando essas mulheres estão, elas publicam, a gente publica, os homens, eles não leem o que a gente faz, eles contam, teve um, o ano passado foi lançada uma coletânea em homenagem à Maria das Neves, da Patrícia Pimentel, e um homem lá no Rio Grande do Norte, um cordeliche, ele escreveu no blog dele, ele deu nota para cada cordeliche que escreveu, para cada mulher, de zero a dez. Ele pegou o livro e foi dando nota, ele inventou uma regma, uma métrica, e a gente nunca viu ele fazer isso, ele não fez isso com nenhuma das obras, mas com essa obra ele fez. Então, sempre que uma mulher publica nesse meio ainda do cordel, ela é sempre questionada, sempre se está bom ou não, se a métrica está legal ou não, então eles ficam loucos com nossos textos, para mexer com a nossa capacidade. Ainda é assim, não só no cordel, mas em todos os espaços também. A Nédula Pignon, essa semana, estava reclamando de como é difícil ser uma idosa na literatura, como é difícil ser questionada, o papel da mulher, a mulher idosa. Então, tem sempre isso. Era essa a observação que eu queria trazer, porque eu vou falar sobre, a gente vai trazer uma mulher hoje, sobre o cordel, mas é porque eu estou adiantando para a gente ter espaço para a troca, para vocês poderem falar mais sobre o curso, sobre a experiência em si. Eu acho que o próximo slide é da convidada, mas ela vai chegar a oito horas, então a gente tem ainda uns cinco minutos e eu queria falar sobre isso, sobre o que a gente pensasse quando a gente for escolher um livro, tem um teste de uma cartunista americana que eu não sei, está na revista Trip, mas que eu não sei pronunciar o segundo nome dela, mas é Alison, alguma coisa com B que eu não consegui pronunciar. E o teste, ela fez esse teste para a pessoa escolher em filmes que realmente retratavam a mulher. E aí serve também para a gente quando for comprar um livro, escolher um livro, a gente vai fazer a primeira pergunta. Nesse livro, tem mais de uma, de duas, uma ou duas personagens femininas? Aí se tem, beleza. Aí, segunda pergunta, no livro, na história, na narrativa, essas mulheres conversam ou é só essas mulheres estão só no livro? E a última pergunta que é muito importante para você escolher um filme ou um livro é quando essas mulheres conversam personagens, elas conversam sobre todos os assuntos ou só sobre homens? Aí a gente vai saber se a obra realmente respeita o feminino. Porque, por exemplo, Theodora, é todo sobre Theodora, mas a Theodora será que realmente representa todo o poder e essa peça da mulher nessa história? Quantos livros a gente não lê que a heroína é a mulher, mas ela é uma mera, ela está lá só como um enfeite, como um vaso? Ou então, quando as mulheres estão na literatura, no cordel, por exemplo, elas aparecem como prostituta que seduzem os homens, tem muito cordel falando sobre a outra, sobre as prostitutas, sobre as mulheres fáceis, mulheres que transam e viram bode, cobra, cabra, bicho e viram tudo, né? A gente tem isso no próprio folclore, né? A mula sem cabeça. A mulher namora com o padre e aí com o padre não acontece nada, mas com ela, coitada, ela vira a mula sem cabeça e fica aí soltando fogo pelas ventas a vida inteira. Mas aí eu pergunto cadê o padre? Ninguém sabe o que aconteceu com o padre, se ele foi castigado ou não, porque só quem foi castigado foi a mula. E aí quando a mulher na literatura, no cordel, por exemplo, vou falar, quando ela não é a sedutora, a bruxa, a vilã, a prostituta, ela é a ingênua, aquela que nasceu para ser mãe, a virgem pura, caixa, recatada do lar. Ou ela é a bruxa, a madrasta, a vilã. Então, ou ela é exótica, ou ela é burra. Então, não é só ter a mulher na história, mas é como ela é representada pela história. E no cordel a gente tem que fazer essas escolhas quando a gente for comprar um cordel. Por que que faz isso com a mulher? Por exemplo, quando a Jari de Arraes escreve a biografia de 15 mulheres negras que nem sequer tem documentos sobre ela, ela dá voz a essas mulheres, ela faz com que essas mulheres existam na história. Então, a gente precisa saber disso. A literatura, ela é quem narra o mundo, ela é quem conta o mundo. Portanto, quem lê sabe o que está passando na história. quem não lê é aquele que ouve e sai repetindo por aí, sem saber o que está dizendo. Agora, as pessoas que escrevem, que dominam literatura, elas que estão dominando o mundo. Então, você tem que perceber isso. Para você fazer essas escolhas de comprar o livro que realmente não está depondo contra você ou contra o lugar que você está na sociedade, você tem que saber que mulher é essa que está representada. Como é que você assiste tanto filme, tanta novela, tantos documentários e séries e que a mulher é apenas um objeto? Por que nos filmes aparecem tantos seios das mulheres? É necessidade mesmo de aparecer tantos seios, tanta bunda, porque não aparece também a dos homens? Até para a gente também ser feliz, só os homens ficam vendo os peitos e bundas, a gente também precisa também ser privilegiados. Se é para ser objeto, a gente vai pensar também nos super-heróis. Por que a Mulher Maravilha usa aquela bota e aquela roupa desconfortável para lutar contra o mal? Porque ela não está numa leg maravilhosa como o Homem-Aranha, tem uma botinha abaixo que o Homem-Aranha está lá, maravilhoso, divino. O Superman protegidíssimo, além da malha, ele ainda tem uma cueca por fora da roupa. Então, cobre-se todos os homens e as mulheres, a mulher lá, exposta o tempo todo. Vamos pensar nisso, nas mulheres que estão na literatura e como elas estão. o teste que você citou, ele é conhecido como teste, eu não sei se é assim que fala, mas eu coloquei até ali, para quem quiser pesquisar, o teste de Bestidel, que aí ele faz essas três perguntas. Tem gente que fez artigo adaptando para a literatura, né? E justamente, pesquisando, se tem duas personagens femininas e se elas têm nome e conversa entre si, né? São as perguntas que você falou mesmo, né? Teste de Bestidel, eu coloquei aqui para o pessoal, tá bom? Muito bom. E deixar uma perguntinha aqui para você. O que você acha quando o Cordel pula das páginas e chega ao cinema, TV e teatro? Tivemos em São Paulo pelo Teatro Popular do César em Cordel Musical, Lampião e Lancelotti. Foi uma obra maravilhosa, Sandra Ramos perguntou. Que é ilustrada pelo Fernando Vilela, que é casalada com a Estela Barbieri, que é escritora, que fez curso maravilhoso na pandemia para a gente, professor, que eu assisti os cursos, eu fui assistir, assisti a esse espetáculo, eu acho um sonho, assim, é muito bom quando o Cordel, ele sai das páginas, né? Ele nasce naquele espaço de escrita, mas é muito bom quando tem uma adaptação. Mas sabendo que é isso, é o olhar do autor. Aí, quando a gente assiste uma adaptação para cinema, teatro, a gente não tem que ficar pensando assim, olha que parando, não está igual, não está igual, não tem essa briguinha. Porque quando você lê o livro na íntegra, no papel, é aquele texto puro e quem vai fazer as viagens vai ser você que está lendo. Agora, quando você vai achar uma adaptação, é o olhar do diretor, do produtor, aí vai ter o figurino, vai ter o jeito que ele conta. É como quando você vai contar uma história, você conta do seu jeito, né? Mesmo você contando a partir de uma obra, você conta do seu jeito. Então, eu acho, Sandro Ramos, né, que colocou, eu achei divino. e é muito lindo, o livro é de arrebentar. Adorei, adorei, adorei. Tem muito material do Fábio Sombra, acho que é esse o nome, que tem até da babaguxa, da bruxa, como é o nome dela? Esqueci. Ele é mineiro também, ele escreve... Babaiaga. Babaiaga. E aí, ele também escreve tudo o que o papagaio fala, ele fala em rima, eu acho legal. Ele também escreve o cordel, aí não é o cordel, como a gente idealiza na academia, mas ele escreve o cordel também, tem muito material. Tem, inclusive, um texto dele ilustrado pelo Maurício de Souza, na sala de leitura também, eu achei bem bacana, em quadrinho. Foi até eu que indiquei quando estava no material. Vale tudo, se a gente traz o cordel para a roda, para conversar, eu acho maravilhoso. Teve uma companhia que fez Hamlet em cordel, não lembro a si, era de um veterano meu da faculdade, foi bem interessante, deve ter sido o mesmo, porque imagina esses textos todos rimando. É muito bom, é uma experiência maravilhosa. A gente está fazendo agora no cordel cantante um espetáculo chamado Mário de Andrade, Multiversos Desvairados. Eu sou a Anitta e meu colega é o Monteiro Lobato, e o nosso duelo é todo cantado, mas é em cordel. E é uma briga boa. Monteiro dizendo que a Anitta não desenha, a Anitta respondendo que desenha, que escreve, que ela é boa, que escreve não, que ela faz arte. Eu acho que já são oito horas, nossa, minha colega deve estar chegando a minha visita. Será que ela chegou, Edmaria? Ela entrou como convidada, Lu? Ela ainda não viu no lobby, se alguém aceitou também, mas normalmente ele aparece aqui. Não aparece, deixa eu ver se eu vim com ela oito horas ou foi oito e meia. Ou dessas. Pode marcar uma hora, mas fazer outra. eu acho que é assim, a gente podia dar essa parada agora, que eu acho que o próximo é, deixa eu só apresentar com a Edmaria, quando ela chega, ela já chega chegando, e aí eu já apresento. E aí eu já apresento. Eu tirei o compartilhamento, aí você pode... Aliás, era no compartilhamento a apresentação sobre ela ou não, Lu? É, né? Desculpa, então deixa eu colocar de novo. Espera aí. Agora vai. Então pode ir. Aí a pirouca do Coda hoje é com a Edmaria Cordelich, escritora de livros infantis, graduada em fisioterapia, ela trabalha no Hospital das Clínicas como fisioterapeuta. Pós-graduada em contação de história em direção teatral pela Faculdade Paulista de Artes, participa de projetos de contação de história em bibliotecas, espaços culturais e centros de idosos. Ela faz tanta coisa, mas eu resumir aí para a gente fazer material. E a Edmaria, ela é povoada, ela nunca vem sozinha. Então ela escreveu a biografia em Cordel da Frida Kahlo e está escrevendo a biografia de Fridinha Criança, porque ela gosta tanto de Frida que ela vai escrever duas partes. Ela escreveu esse aqui, da Frida Kahlo. E a Edmaria, ela adora capas, então ela encomenda, ela encomenda lá em Olinda, que tem o da Mata, que é um artista plástico maravilhoso. Então as capas da Edmaria são telas, ela compra as telas, as capas e faz. Ela tem a sua própria editora, ela faz tudo, ela é povoada. Ela compra essas capas. Então a primeira, essa aqui é a Frida Kahlo, que ela faz a biografia em Cordel. Ela tem aqui, Zabé da Loca. Não sei se vocês ouviram falar da Zabé da Loca. Zabé de Isabel. Loca é uma gruta. Essa mulher toca pífano, tocava pífano. Pífano é aquele instrumento lá de que a gente tem sempre os bonequinhos, toca uma flauta transversal. Ela tocava e ela não tinha onde morar. Então ela morava numa gruta, no meio da mata, assim, com os filhos dela. Com os filhos. E quando ela ia para a roça, para trabalhar, ela errava as crianças, lá onde ela morava, ela cavava no chão, como se fosse buraquinhos, para fazer como se fosse um berço. Aí forrava o paninho e colocava as crianças lá, como se fosse uma sementinha. Ela trabalhava e as crianças ficavam lá deitadas. Isso é uma curiosidade que ela traz também para a gente. Ela traz a Lia de Itamaracá, ela e a Dani. Isso aqui está mais branquinho, né? A Lia de Itamaracá, aquela que troca, se toca a ciranda, que teve na Virada Cultural e tem uma ocupação cultural lá no Itaú Cultural, sobre a Lia de Itamaracá. Ela também fez da Helena Meirelles, mas eu não estou achando aqui o material dela. e a Helena Meirelles é uma mulher daqui da região centro-oeste que toca violão e que ganhou um prêmio muito importante. Então, a Edmaria, ela sempre traz mulheres nos textos dela e mulheres da arte. A Edmaria compõe, a Edmaria canta, toca instrumentos também musicais e são mulheres que não estão nos lugares que deveriam estar pela arte que ela compõe. Então, ela traz na biografia. E sobre os textos que eu citei, da Isis, por exemplo, quando a palavra fere a estrutura, é um livrão assim, o cordel dela. É um livro mais grosso assim, amarelo. A Isis também está lá no material. Também é uma xilografura encomendada, maravilhosa, da Nirelda Longobate. Esse aqui ia ter uma estrutura diferente. Essa xilografura da Lucélia Borges, também é linda. Ninguém solta a mão de ninguém. quer machismo que precisa mudar. Esse é o material. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Deixa eu perguntar se ela pode entrar. Esses são os livros dela e a gente vai conversar sobre isso, sobre esse processo, que são essas mulheres que ela traz, como ela faz a pesquisa. Apareceu no lobby e já abrimos a porta para a Edmaria e Lu. Então, Edmaria, é bem-vinda. E a gente vai conversar com ela aqui. E aí vocês fiquem tranquilos, assim, querem perguntar, falar, pode abrir o microfone, tá bom? Edmaria? Cadê você? Ela apareceu no lobby, eu coloquei aceitar, não sei onde ela foi parar. Peraí. Tá aqui. Tá aqui? Tá com o microfone fechado ainda. Vamos receber a Edmaria. Estou aparecendo para vocês? Agora sim. Tá aparecendo. Você pode parar de compartilhar a tela, aí fica... Aí. Oi, Edmaria. Deixa eu ver aqui. Fala aí para eu ver se... Tá tudo bem. A gente está te ouvindo e te vendo, seu cenário. A make está ótima. Está muito gata. Gata é você. É, esse meu fone não conecta legal. Mas a gente está te ouvindo bem. Você que não está ouvindo a gente, é isso? Pelo fone, não. Eu estou ouvindo pelo... Como é que pode? Deixa eu tirar. É, tira o fone. Veja aí se melhorou. Ficou do mesmo jeito? Não, a gente está te ouvindo super bem. É você que não está ouvindo a gente. Não, eu estou ouvindo pelo computador. Pelo... Mas não está inserindo direitinho, não. Vou tirar esse danado. Botei aqui celular, botei tudo para não ter problema. Mas não tem problema. Como diria Graciela e Castro, as pelejas, a tecnologia. Isso. Botei ali o negócio para não virar o contrário. Lembra que eu estava numa live, virou para o lado da rede. Foi. Essa é a Maria cheia de causas. Ed, esse grupo aqui, desse curso, o Cordeiro é Brasileiro, é formado por professores e professoras da rede municipal de São Paulo. Eu acho que somos mais de 80. Quem recebe a gente aqui é a prefeitura, mas é o órgão da AEL, é o Guilherme. Eu estou tão íntima do Gui, né? Gui. Nunca nem vi o Gui pessoalmente, mas a gente já está bem. Best friend. Guilherme, ele vai estar recebendo a gente. E eu convidei você hoje para o espaço que a gente tem aqui chamado Pírolas do Cordel. E aí você... E o que eu te apresentei, né? A sua biografia. E falei que você é uma mulher povoada. Quem falou que eu ando sol? E falei das suas mulheres que você traz aqui. Eu só não achei a Heleninha Meireles. Ah, você não achou? Ela está aqui. Ela é tão linda a violeira. Mas vamos falar delas. Quem você quer começar com frida, sua xodó? Aqui, Helena. Olha aí, Helena Meireles. Pode ser. Ou você quer que eu comece para ficar um papo mais tranquilo com as pessoas que me... Quem conseguiu me inspirar? Porque é uma história um pouco longa. Mas e se você começasse dizendo a sua apresentação em Cordel, que eu acho linda? Oh, mas eu vou fazer uma mostra diferente que vai falar... Meu nome é de Maria. Venho da terra sertão. Do raso da Catarina. Carrego a vastidão. Aridez e a secura. Eu bani do coração. Eu sou mulher nordestina. Gerada com muito amor. Nas terras das catingueiras. Cuidada como uma flor. Espinho de chique-chique. Do sol carrego o calor. Essa sou eu. Gente, Maria. Muito bem. Bem-vinda. O pessoal está mandando aqui aplausos e coraçãozinho. Então, vamos lá. Comece dizendo o que você quer dizer. As mulheres que te inspiram. É... Na verdade, assim, tudo começa na família. Hoje, a gente está com essa luta toda, né? Para as mulheres terem liberdade. Mas imagine isso. Eu tenho 60 anos. Então, quando eu era menina, minhas tias seriam hoje, seriam centenárias, né? E eu escolhi aqui. Foi uma trindade de tias que marcaram profundamente minha vida. Uma chamada... Era a tia da minha mãe. Tia Vitorina. Por que essa mulher me marcou? Eu, muito pequenininha, essa mulher, quando chegava em casa, ela contava muitas histórias das viagens dela. E ainda aconselhava a gente. Ela era... Estava começando a viajar porque ela ficou viúva e saiu para o mundo. Então, ela dizia, olha, quando você não tiver um lugar para ficar numa cidade, você vai para a delegacia, que lá você dorme e está protegida. Aí eu dizia, nossa, que mulher. Eu ficava assim, eu muito menina, né? Mas eu ouvia sempre o pessoal dizer, Vitorina é doida. Ela era considerada uma pessoa louca, mas ela teve a vida normal dela e não havia o vez que ela passou a viver essas aventuras. Aí eu dizia, como é que pode uma mulher ter cortado as amarras desse jeito, né? E outra, eu tenho umas figuras muito diferentes como mulheres na minha vida. Outra foi outra tia chamada Afonsina e são nomes hilários, né? E essa tia, ela tinha uma bravura e ela viajava pelo Rio São Francisco e era canoeira. E era casada também. Todas elas foram casadas. Só que ela era uma mulher muito diferente da época porque o marido dela era mirradinho e ela era quem mandava na casa. Então, ela também era doida. A Afonsina era doida. Mas o que eu admirava nessa mulher era a destreza com que ela andava pelo Rio São Francisco, pilotando aquela canoa. Então, eu era fã porque eu não tinha coragem, né? Como menina e eu via naquela mulher. E, por último, foi uma que não podia faltar, aquela maravilhosa, era rezadeira, benzedeira, agricultora. Todas elas foram agricultoras. E essa tia Dora, tem até música para ela porque ela me tocava tão profundamente porque era uma mulher muito pobre, com muitos filhos e sorridente. e rezava a noite inteira nos velórios, no dia seguinte ia para a roça. Então, essa trilogia de mulheres me inspirou assim. Nossa, como é que elas podem? Tudo é tão proibido e elas estão à frente do tempo. Mas, como eram quase que analfabetas, elas não tiveram uma história artística, né? Aí, o boom da minha vida foi quando, com 14 anos, eu conheci a Clarice Lispector. Agora, imagina se não endoidou a minha cabeça. E foi logo com aquele livro Água Viva. Onde eu pegava o livro, aquelas palavras pulavam e faziam aquela loucura na minha cabeça. E agora, quando eu comecei a escrever Cordel, eu pensei, por que não fazer as mulheres e aí eu comecei a escolher as mulheres que quebraram paradigmas através da arte. Aí, comecei pela Frida, que é uma paixão, né? A Frida não vai muito conversar porque as minhas conterrâneas, elas não entendem o idioma da Frida. Então, a Frida, eu me apaixonei tanto por ela, que é uma pessoa que ganha, eu acho que ela ultrapassou a barreira da dor. e isso, eu achei que só era no tempo aqui, depois do acidente. Mas Frida já nasceu agarrada com a palavra sofrida. Aí, eu estou fazendo a infância de Frida, que é fantástica também, né? Aí foi, a Frida estreou lá na Flip, pela primeira vez, o Cordel foi representado na Flip. e ela foi lá, apresentada lá, eu levei a indumentária, então, eu não sabia como a mulher era amada. Vixe, aí eu me senti assim, eu incorporei a Frida e tinha uma sombria que as pessoas armavam e tiravam foto e eu junto, então, Frida foi um encantamento. mas eu sou do sertão nordestina e gosto das mulheres que não conheceram essa beleza do tratar, aquela sutileza, mulheres meio brutas, né? Mulheres fortes. Aí, eu escolhi a dona Helena Meirelles. Eu não sei se você... Eu ia fazer um... Eu ia chamá-las para elas falarem aqui um tiquinho, né? Delas. com bonecos que aí elas se personificam nas bonecas e falam um tiquinho de cada uma. Mas se você preferir alguma outra coisa, vai falando. Gente, vocês querem que dona Helena venha falar com a gente ou não? Levanta a mão quem quer. Eu não vejo ninguém. Ela tem umas... Edmaria faz umas performances com as bonecas, então, a partir de agora não é Edmaria. Dona Helena, vamos lá. Vai vir dona Helena e quem? Não, vai vir Zabé da Loca, dona Helena e depois o patrimônio cultural. Ó, gente, a gente trabalhar sozinha é fogo. Ia ter uma trilha sonora aqui. Aê! Chegou. Deu certo. A produção ouviu. Sou eu, eu faço tudo. Zabé protagonizou o pífano no feminino. Portanto, marcou a história. Mas a gente não está vendo o Zabé não, viu? Talvez não. Não, a gente não está vendo o Zabé. Não, ela vai chegar depois, aqui primeiro é a apresentação. Desculpa atrapalhar, amiga, amiga. Então, ela protagonizou a história com seu jeitinho franzino, ensinando o seu pessoal, praeiro ou agrestino. Chegou! Eu sou Zabé, uma mulher das terras de Pernambuco, mas vivi na Paraíba, língua guardada em conjunto. Não era difícil ver jagunço para o seu trabouco. Ah! Eu fiz, ali fiz minha morada, nome usado na arte. Zabé da Loca, a mulher, pifeira por toda parte. Carreguei meu instrumento como porta estandarte. Bom todo, minha gente! Aí, eu não queria me amostrar sozinha, eu vou chamar minha companheira também, de lida, a dona Helena Meirelles. Muito obrigado, pessoal! Essa daqui, essa não é brinquedo, não! Dona Zabé ainda era mais quietinha, amorosinha. Essa daqui, eu não sei se vocês conhecem, a menina pantaneira nunca frequentou escola. Ai, nem pôde aprender a ler, pra isso não dava bola. Sua leitura de mundo fazia ao som da viola. Zabé, desliga aí, Zabé! Zabé, desliga aí pra eu falar, mulher! Zabé, está querendo derrubar Helena Meirelles, olha, só dançou o pífano dela, olha aí. Vamos ver se Zabé desligou. Desligou, desligou. vou me apresentar, eu também passei vexame num tempo de fato hostil. Se quiseram me condenar a viver com o imbecil, do casamento fugir, queriam a vida viril. Sentia muito prazer com aquela freguesia, porque eu gostava mesmo, minha gente, era de viver nos puteiros, porque lá eu encontrava alegria. Olha, enfrentei homem na faca, deles não tinha temor, pois enfrentei jacaré lavando roupa com amor dentro daqueles rios, os bichos, ixi, era um terror. Eu, eu pari meus onze filhos sozinha, sem ter ajuda. Não ia pedir para homem, venha cá e me acuda, escolhi ser cascavel, destemida e carrancuda, mas eu sei que já no fim da vida, minha gente, na revista Guitar Play, eu já era bem madura. Fui uma das cem palhetas, a disputa era dura, fui a única brasileira que alcançou essa bravura. eu sou a flor de Guavira. Muito obrigado, agora eu vou chamar minha outra colega, que hoje a bicha é patrimônio viva de Pernambuco, mas eu vou dar passagem para a Lia. Tchau! Menina, para vocês saberem, o patrimônio viva de Pernambuco está aqui em São Paulo, está em uma ocupação, lá no Centro Cultural Itaú. Vale a pena, sabe, conhecer mais a fundo e viver essa história, porque é o sol Lia da beira do mar Morena queimada do sol e do sal Da ilha de Tamaracá Minhas colegas da arte Estou aqui cirandando Sei que um dia estaremos Todas juntas Navegando No mar da eternidade Felizes E vencejando O meu relógio do tempo Ainda é analógico Perdi os ponteiros dele Vivo no mundo Ilógico Só emoção Sentimento E isso não é demagógico Por quê? Minha ciranda Essa não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A energia principal Que brilha É a primeira voz É a primeira voz Muitos séculos Se passaram Fomos Aprisionadas Na teia patriarcal Blindaram Nossas jornadas Mas Somos as transgressoras Por isso Nos chamam De ousadas Obrigada Dali Vamos Ao que vocês querem Gente A Edmaria Tem essa performance Para apresentar Esses livros Que ela escreve Ela pega as bonecas As bonecas Narram Algumas estrofes E como elas são cantoras Ou tocam Pífano Então Ela conta um pouquinho A Lia Que é patrimônio histórico Do Brasil Mas Pernambuco É que a gente cuida Ela está lá Ela é cirandeira Então a biografia dela Está aqui A Helena Meirelles Ela tocava viola E ela ganhou esse prêmio A Frida Kahlo Vocês conhecem E eu acho que é essa E a Zabé É do Pífano Que a gente falou São mulheres São mulheres E em breve A gente vai ter Fridinha Criança Que ela vai falar também Da infância De Frida Kahlo Para ela Então a gente abre Para perguntas Se vocês quiserem fazer Alguma observação Algum pedido Que a gente faz Se não A gente podia falar Como é que você faz As suas pesquisas Como é que você faz Essa leitura Essa seleção Para escrever seus textos E aí enquanto isso A gente vai vendo Se o chat tem perguntas Ou se alguém quer Abrir o microfone Tá bom? Tá Eu acabo escolhendo Mulheres que tem Aquela peculiaridade Do que eu gosto Dessa força Mulher do sertão A Frida foi Que foi a coisa Mais diferente Mas A Frida Foi um Um cordel Que eu tive Muitas fontes De pesquisa Porque tem Muitos livros Hoje De biografias Da Frida Mas A minha exota A Lia também Inclusive A Lia fez Até uma biografia A Lia também Não foi Difícil Porque além Dos livros Você tem Muitos documentários A mais difícil Na verdade Foram essas duas Essas daqui Elas não tem Muita escrita Sobre elas Zabedaló Que é uma coisa Maravilhosa Foi As duas Foram descobertas Na velhice Com 69 anos E a outra Com 72 E não tem Muita coisa Sobre elas Tem aquela Vontade Né A Zabeda Loca Ela tem ainda Em Monteiro Na Paraíba É Não chega a ser Museu Mas uma casa Que ela investiu Um prêmiozinho Que ela ganhou Muito pequeno Ela investiu Nessa casa Para dar aulas Para os meninos Da roça Para que A cultura Do pífano Não morresse Lá na região Então Não encontrei Muita coisa Da Zabedaló Fui mais Nos documentários Que teve dela Eu tive a oportunidade De assistir As poucas vezes Que ela veio Para São Paulo E aquela coisa De como é muito recente Ela morreu em 2016 17 Ainda tem muita gente Que conviveu Com a Zabé E que fala Da Zabé Então Na oralidade Você ainda consegue Muita coisa A Helena Meirelles Foi através De filmes E documentários Que eu Peguei Ela tem muita coisa Por conta do prêmio Né Da Guitar Player E A A história Da Dona Helena Meirelles Foi muito interessante Porque ela Sempre viveu Afastada Ficou 30 anos Longe da família E ela era Uma proscrita Então Ela não tinha Documento nenhum Então foi Quando ela chegou Aqui em São Paulo Que ela foi encontrada Por um sobrinho É O sobrinho Foi tentar vender Né O show dela E foi no programa Da Inezita Barroso Inezita Barroso E o diretor Da Inezita Disse Cadê O Release Porque Aí A Inezita Disse A mulher Não tem nada A mulher Vem lá Dos matos Mas Bota a mulher No palco Que eu garanto Aí ela tocou Mas Ela só veio Ser Respeitada Deram O lugar Para ela Depois Do prêmio Da Guitar Player Então foi preciso Que lá fora Reconhecessem Um talento Para o Brasil Abrir a porta E dizer Pode entrar Dona Helena E Zabé da Loca Também Depois de Coroa Também Ela fez Participou De uns projetos Que procuravam talentos Na zona rural E Também fez um disco Que foi Para o lado da Alemanha E Na verdade O povo de fora Fica encantado Com isso aqui Que é Uma ancestralidade A Zabé Morava numa loca De pedra Que aí A pessoa Civilizada Olha isso E diz Como é que é possível Mas ela morava E ela se apaixonou Tanto Morou 25 anos Nessa loca Que é Devia ser Uma caverna Né Lu? É uma gruta Uma gruta Essa Loca é para nós Que a gente é Da Zabé Mas o pessoal Daqui É uma gruta Ou então Uma caverna Então E quando deram Uma casa Para ela Ela foi morar Na casa Mas ela vinha Toda semana Para a loca Porque era Porque era onde Ela se sentia Feliz Vai entender Né? O cordel Além dessas Mulheres Nós temos também Uns assuntos Eu não sei Se você chegou A falar Conversamos De assuntos Científicos Aqui É o Alzheimer Você não chegou A falar Né? Não Pode falar Essa é uma mulher É muito importante É a sua mãe A mãe Eu tive um convívio Com minha mãe Com Alzheimer Então quando ela se foi Eu perdi o chão E fiquei Baratinada E as pessoas Ainda Não se falava Tanto no Alzheimer Porque isso Já tem uns Sete anos Que ela se foi Então eu resolvi Fazer Essa história Chama-se Peleja Do Alzheimer Versus Juízo Aí eu convidei Um cordelista Porque eu não manjava Como era Fazer uma peleja Dentro do cordel Que é um duelo De palavras Né? E nós fizemos Essa É super interessante Porque é uma luta Um duelo Da doença Com o cérebro Porque no Nordeste A gente O povo lá Do meio do mato Chama Cérebro de juízo Tu não tem juízo Não? Tu não tem cérebro Não? E há uma disputa E tem termos científicos E eu achei interessante Deixar registrado isso E escrevendo Sobre o Alzheimer Eu fui me Fui diluindo Aquela tristeza Então O cordel Também tem Essa riqueza De falar Sobre A parte Científica Né? Também A gente também Desconstrói As histórias Aqui é o sapo Sindrômico Aquela história Que todo sapo Vira Príncipe No final Aqui Ele tinha Essa doença Essa síndrome De querer Virar príncipe Mas ele acaba Sendo Abrem o olho dele Que ser príncipe Caiu de moda O último bonitão Foi aquele lá Da Inglaterra Que até abdicou Então ser sapo No meio ambiente É muito mais interessante Então tem isso E tem mais coisas Mas eu vou deixar Falar alguma Ah Aqui A história real De um menino Chama-se O guardador de corpos Foi com a permissão Desse meu amigo Ele hoje tem 75 anos Veio do Nordeste Aos nove anos de idade Isso é um registro mesmo Nove anos de idade Tinha uma doença Que estava assolando E morrendo as pessoas A mãe Colocou esse menino Dentro de um caminhão De coco E o motorista Sabia que o pai dele Morava na baixada Num determinado local Esse menino veio Pra tu ver como a infância A infância Hoje Tem um cuidado Assim né E Essa é a história dele De ver como a criança Era tratada E nem assim também Ele se perdeu Porque tinha uma essência Muito forte Da mãe Também Aqui é uma Uma biografia Real Assim Real E que eu convivo Com a pessoa Vamos lá Deixa eu respirar Se vocês quiserem saber Como é que esse menino Nove anos Chegou na Baixada Santista Deixado por um caminhão Como é que ele está Com 75 anos Aí você tem que comprar O cordão Da Edmaria Pra saber a biografia dele Que é uma história real Agora Zabé da Loca A Lia A Frida A Dona Helena Meirelli Vocês podem procurar Muito bem A Joyce está falando assim A peleja eu quero adquirir Lei Depois já de presente Vivências que se tornam Versos e prós Já estou imaginando O que irei sentir ao ler Então A Edmaria Ela está no Instagram Como Edmaria O que Edmaria Cordelista Edmaria Cordelista Está no Instagram E está no Facebook Então você pode conversar Com ela por lá Ou então Se a Ed quiser depois Passar o contato dela Também aqui Pra adquirir A obra Passar o WhatsApp Eu não tenho problema não Então passa amiga Pode passar O WhatsApp Você quer Você diz aí o número Que o Gui Diz aí Coloca no chat aí Pode falar Pode falar É 11 9-5-9 8-6 Espera aí Calma Estou no 11 9-5-9 8-6 4-6 5-9 Mas eu acho Que dá pra falar Vai ficar lá No canal do YouTube Você falando Seu nome Está lá Vai ficar gravado Esse vídeo O pessoal vai lá Entra em contato Com a Edmaria Está no chat Aqui o telefone Confirma a Edmaria Para não colocar Ah já colocou no chat O povo Ou não Não porque eu vou colocar aqui 9-5-9 8-6-4 6-5-9 Isso Gui Gui Olha a intimidade já A gente está toda assim A gente está tudo paulista Ficando íntima Gui Ed É porque aqui é assim A gente chega com um nome Desse tamanho E o povo em São Paulo Tem que diminuir O nome na verdade É Edneide Aí o povo começou a me chamar Edi, Edi, Edi Aí eu assumi Edmaria Então Mas só para falar da grandeza do Cordel Eu sou uma apaixonada O Cordel Ele passeia por todos os assuntos Por todos Eu digo assim Os locais O Cordel é uma expressão que cabe em qualquer lugar Rico em ritmo e oração Se espalhando pelo ar Hoje Aqui Na sala de aula Ele veio versejar Então Mas Aproveitando que eu estou falando com professores E o centenário da Semana de Arte Moderna Eu fiquei endoidando O ano passado Que eu disse Eu tenho que escrever Eu tenho que escrever E tenho que achar a conexão do Cordel Com a Semana de Arte Moderna Aí Eu chamava Aqui Saiu o Cordel Eu conversava com Os meus amigos cordelistas Mas eu não sentia que eles tinham Assim Eles botavam fé No Cordel Qual é a conexão da Semana de Arte Moderna Com o Cordel Não com a Semana de Arte Moderna Mas pós-Semana Arte Moderna Aí o Cordel acabou Aparecendo lá no Museu Mário de Andrade Abriu as festividades Que foi justamente no dia 12 de fevereiro Que nós estávamos lá Lindas, maravilhosas Com o espetáculo Do Mário de Andrade Que tornou-se Acabou virando um Cordel E hoje a gente continua com esse espetáculo Mário de Andrade Multiversos Desvairados Que vai versando Sobre a descoberta do Mário Tem algumas As obras dele Alguns trechos de obras As mais conhecidas E as aventuras do Mário Pelo Norte e Nordeste Quando ele descobre E ele fica encantado Pelo coco Então esse espetáculo Vocês não deveriam perder Porque a gente faz os cocos Colhidos em 1928 Faz lá ao vivo Para o povo dançar E ficou um trabalho Maravilhoso Para o Cordel se orgulhar E a gente Para fazer A vez assim do Mário Mário como era professor de música E tal Ele adorava uma partitura Então nós fizemos o coco Da Semana de Arte Moderna E escrevemos também Que a gente é amostrada Aí entrou no Cordel Essa partitura do coco É isso Então o Cordel é maravilha O Cordel A gente faz muita escrita E monta peças Tudo em cima do Cordel Faz quadros Então é isso Adotem o Cordel E leiam o Cordel Ed, como é que está? Você está com a vozinha se cuidando Porque domingo e sábado A gente tem uma apresentação Você e o Joel Escreveram o coco Do 22 O coco modernista Isso Você consegue cantar Pelo menos um refrãozinho Para a gente? Bom Só não trouxe o instrumento Mas eu vou fazer aqui A batucada É, 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 é É, 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 é 22 Esse coco é paulistano Com raiz pernambucana Vem mostrar para vocês Essa arte tão cigana A riqueza dessa terra Vai além do monetário Foi no ano 22 O movimento lendário Cheguei pisando de uma cima Aqui na terra da garoa Ai meu Deus, que coisa boa Pudei ficar à vontade Ai que saudade do calor daquela gente Que cantar que faz de repente a boia tocando gado 22 Movimento antropofático Abapuro Manifesto Poesia pau Brasil Macunaíma desperto 22 Esse copo é para os mestres Homenagem merecida A Chico, Antônio e Mário Potências reconhecidas É, 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 é 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 Vinte e dois É, 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 é É, é, é Vinte e dois Chico Antônio Chico Antônio Ponto de conexão De conexão Que eu acabei encontrando Do cordel Com a pós-semana de arte moderna E tá aí Vamos Encontra mais coisas Depois que você vai mexendo Você vai encontrando mais Então nosso cordel Fala Na peça a gente diz assim Lá no Rio Grande do Norte Encontrei um cantador Homem espetacular Um bom improvisador Encontrei um bom cordel E as cantigas de papel Que guardei com muito amor É Quando a gente fala do Chico Antônio Ele fala isso, Mário, né? Foi um Foi uma paixão mesmo Assim E ele acabou O Chico ficou imortalizado Em vários livros Inclusive Então nem trouxe O livro Os Cocos Para escrever esse cordel Desse tamanho Foram livros Bastante livros Que tivemos que ler E tem o livro Os Cocos Que o Mário catalogou 180 Cocos Maravilhoso E lá no nosso Espetáculo A gente faz esses Cocos Não faz muitos Porque não dá É Um dos mais famosos É o Boitungão Que o Mário Escutou muito E o Chico Quando cantava Improvisava Sentado Reverenciando E o Mário falava Que era com os olhos Reluminando Que não era desse mundo Reluminando Que não era desse mundo E quando o Chico Cantava E todo mundo Ficava do lado dele A cocoraz Escutando E o Chico Nem era ele mais Era um Murapuru Cantando E voando Através do seu canto Então Ele ficou divinizado No livro Divinizado Não Eternizado No livro O Turista Aprendiz Quando você Você lê Você vai conhecer Chico Antônio Esse coqueiro Coquicha Que canta O Boitungão E a vida de cantador Também Que é um livro Um pouco raro Mas ele Também O Chico Antônio É personagem Principal E aí Meninas Meninos 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 Eu ia trazer Também hoje O Luciano Porque aí A gente ia fazer Um pouquinho De O duelo Entre Monteiro Lobato E Anitta Mas o Luciano Teve um problema Na família De morte E tal Porque a gente Porque a gente Também Quer convidar Vocês Aproveitar Porque domingo Vai ser uma dica Que eu vou dar Hoje Sábado Sábado E domingo Porque na outra vez Foi no domingo Sábado Nós já estaremos Abrindo um evento Que é o Segundo Embu Das Artes Não Segundo Embu De Cordel Das Artes Lá no Embu Das Artes Na feirinha mesmo De artesanato Famosa do Embu A gente vai Estar lá Abrindo o festival Nós somos Do Cordel Cantante Eu, Edmaria, Luciano E Tintin E tem o Joel De Taenga E os cantantes Que a Dani E o Davidson É que eles cantam O coco Toca os instrumentos Então é um espetáculo Que tem coco Catalogado pelo Chico Antônio Tem esse coco Que a Edmaria Escreveu com o Joel Vai ter Começa com o duelo De Lobato Querendo desconstruir A arte de Anitta Anitta reage Através dos textos Ele começa dizendo Que a Anitta Que a Anitta É amiga dele Que ele não está Falando mal Dela Ela fala assim Eu não sou a sua amiga Nem levo para o coração As docerias baratas De alguém com presunção De se achar competente Se com saci Foi ciente De não ter opinião E os dois vão discutir Desse jeito Assim E vai fazer Então a gente convida vocês É uma atividade gratuita Aí lá vai ter Feira de Cordel Feira do outro material Dos materiais E a gente espera A gente se apresentou Lá no Centro Cultural Campo Limpo Santo Amaro E a gente espera Que a gente venha aqui A gente já esteve Na Casa Mário de Andrade Que vocês puderem Vocês prestigiem o trabalho Da gente E vão lá assistir Que tem Cordel e Coco E depois não tem como escapar Porque nós vamos para a Bienal Quem é que não vai querer visitar a Bienal Ah é A gente vai fazer a abertura da Bienal também Ah é dia 2 Acho que é as 14 horas Pois é Não sei como é que eu vou fazer Eu tenho que estar na Fecha Junina E as 14 horas Tem que estar me apresentando lá Não sei como é que vai ser Mas a gente vai fazer a abertura também No dia Na abertura da Bienal Esse Vai ser uma versão pocket Desse espetáculo Porque ele é grande A gente vai estar lá na Bienal Então vocês têm opções De conhecer O material que a gente produziu A partir deste Cordel aqui E das pesquisas da Edmaria Sobre o pós-modernismo E o Cordel e a cultura E o Céu É isso O pessoal aqui está aplaudindo O Guilherme colocou aqui a feira Deu o material direitinho E aí se alguém tiver alguma pergunta Porque a gente já vai Deixando a Edmaria descansar Já vai acabar Olha agora eu me empolguei Eu ia falar de outra coisa Mas se você quiser ficar Eu estou economizando você Mas se você quiser ficar Fique Não, o difícil é a gente começar Mas eu ia falar Porque já que eu estou falando Com professores Sobre um trabalho Que eu acabei Ia usar Para meu curso De pós-graduação Em contação de histórias Mas não deu tempo Que é Uma mesma história Contada de três formas A história na forma oral Aí ela vem gravada Ela Ela tem a mesma história Em versos E a mesma história Em prosa E são É a mesma história E tem um detalhe São histórias reais Tatuagem da memória Então tem umas coisas Muito interessantes E eu fiquei super feliz Eita, caiu a luz Não, voltou Não, voltei Então Mas assim Para a criança Descobrir Que há três formas De você passar Três formas possíveis Mas nós devemos ter outras E outras Mas assim Com as letras Aí Da forma oral Que é Com os sons E essa coisa Assim maravilhosa Porque Olha Aí aqui Você tem a mesma história Sintetizada em verso A gente não está vendo Ed Sobe mais um pouco Ah é Só eu que estava vendo Tá A mesma história Ela está aqui Em prosa E aqui em verso E ela se espalha Ela cresce mais Na forma oral Tá No CD Então é um trabalho Que eu me apaixonei também E Tudo isso é cordel Gente Cordel é É uma fonte inesgotável Tem mais E o pocket Ó Deixa eu fazer a propaganda Do pocket O pocket São cordéis pequenos Para criança É uma caixinha Quando você abre a caixinha Assim A gente até fez um lançamento Tá no Youtube Cada um contou a história O meu era do pavão Então tem aqui A gatinha em cordel Tem A formiga Amelinha Tem Cice A Maria Farinha Tem a família De Chico Caranguejo Chico Sass Foi bem bonitinha A apresentação E o pavão vaidoso Que fui eu que contei Ele tem São cinco cordéis Para criança Super ilustrado Bem bonito Assim ó E é uma caixinha Que a Edmaria Criou o selo Chamado pocket cordel Que não existe esse selo Ela que criou E fez Ela é sempre assim Tá sempre à frente Fazendo criança Se não tem Ela cria E essa coleçãozinha aqui Que é uma caixa Chamada pocket cordel Quando você compra Vem cinco cordéis É muito bom Para a sala de leitura Se a sala de leitura Tivesse umas Ó Se tem cinco Imagina Se tiver umas dez caixinhas Dessas A gente tem Para tudo Que a menina Empresta Para a criança E pode ler Todo mundo O do pavão Depois conhece A Maria Farinha Que é o bichinho De praia E vai conhecendo Sobre a gatinha Lena Cícia E a história Então é uma caixinha Bem legal Essa aqui Para infantil A Edmaria escreve Também para crianças Não é só para adulto E o pocket É uma versão Que fica menor Não é grandão É em cestilha Também Viu gente Aqui Eu acho que é isso São São 15 São 15 estropes É pequenininho Olha aqui Esse aqui Da caixa Do pocket O pessoal está aqui Agradecendo Edmaria Estão te seguindo No instagram Tem o pessoal Está gostando Gostou quando você canta Encanta a gente E aí é isso Cabeza de história Recontada e cantada E é isso aí A gente agradece muito Pela sua Assim Trazer Tanta coisa Em poucos minutos Aqui Você trouxe teatro Trouxe música Trouxe pesquisa Trouxe histórias De vida Trouxe a importância Do cordel Defendeu a nossa Bandeira Fez esse convite Esse recorte Também A Edmaria tem uma característica Ela é muito pesquisadora Ela vai sempre atrás Das fontes E mais de uma fonte Ou não Quando ela veio Para o clube de leitura De ler mulher Falar sobre Frida Ela ficou se interessando Pela infância de Frida De novo E ela começou a escrever Sobre isso Então ela está sempre Fazendo algum material Sempre buscando assim Espera aí Quem não apareceu Vamos lá Vai aparecer na minha obra Ela está sempre querendo Trazer pessoas Para o material É muito afetuosa Uma companheira Que o cordel Que o cordel me deu Eu agradeço muito 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 Aprendo muito com ela Fiquei agora Sem graça Mas que me ensina muito Que é muito gentil É um artista Assim Que a gente Uma artista brasileira Que a gente precisa reconhecer Canta Compõe Faz boneco Dá risada E ainda cuida Das pessoas no hospital E leva sua alegria Para lá Tenho certeza Que os pacientes delas São muito bem cuidados É isso É isso Ed, meu amor Fala suas palavrinhas finais Que a gente tem ainda A gente tem 14 minutos Para terminar o curso E esse pessoal Assim, ó Tudo correndo Para fazer a marmita Para amanhã E trabalhar cedo Pois Acaba Nossa A gente aqui A gente aqui Bancando Os artistas Aí ela vem falar Em marmita Aí caiu a ficha Da realidade Porque o artista popular Ele precisa trabalhar Para Todo esse meu trabalho Eu não tenho a editora Ou o selo criado por mim mesma Então eu preciso trabalhar Para bancar A minha arte Então Essa é a realidade ainda Eu quero que cheguemos A um tempo Em que possamos viver Só do nosso trabalho Literário Mas Vale a pena Não desistir E eu acho que é isso O cordel É missão É paixão E Eu acho que é uma paixão mesmo Principalmente Para a gente Eu mesmo Conheci o cordel menina Não para fazer Mas para ouvir E era uma forma Muito interessante gente Porque Eu tinha um cunhado Analfabeto É Não sei como é que ele conseguia Ele lia E ele Segurava o cordel E ele lia Ele não lia Ele pensava Ele cantava Não E eu pensava Ele decorava O cordel inteiro Então Isso era uma coisa Muito bacana Aí depois Conheci os repentistas Que é outra coisa Que vale a pena também Se estudar E É isso aí Essa paixão Essa missão E a gente Quando conhece o cordel A gente fica Embaralhado nele E ele na gente E vai Certo Gui? Obrigada mesmo De coração Gostei Foi uma noite Maravilhosa Muito obrigado Edmaria Foi maravilhoso Menino Não E o pior Que eu tinha esquecido Desse dia Quando você falou Ontem Eu disse Meu Deus Aí fui correr Para ver o que eu podia Apresentar Aí Não ficou assim Abraço sempre Mas Não Ficou ótimo Edmaria Só uma última Uma última pergunta Acho que o pessoal Está perguntando Como você adquire A sua obra Aí Entrando em contato Com você Pelo WhatsApp Ou pelo Isso Eu tenho Um site Que ele está Em Está sendo construído Elas podem ver O que tem lá Mas não pode Comprar ainda Porque o rapaz Que estava terminando Teve um problema Agora com o filhinho Que está com problema De saúde sério E ele praticamente Abandonou o site Perfeito Eu vou colocar O Instagram É vitoriedemaria.com.br Mas ó Se vocês quiserem Adquirir a obra Eu estou lá no curso Naquele grupo Só a El E vocês podem falar comigo Que eu sou a produtora Da Vitoriedemaria Empresária E também Amiga Aí vocês me dizem Que eu separo O material para ela Digo quanto vocês querem Vocês querem um milhão De livros Aí finalmente A gente vai vender Muito livro Aí vocês me dizem Lá também Se vocês não conseguirem Pelo contato dela Tem aqui Colocou de novo O celular E o Instagram também Mas vocês falem comigo Lá no grupo Eu ainda Eu não estou na El Assim de forma fixa Mas eu não consigo Sair do grupo Ainda não Mas eu estou lá Vocês Vocês Se quiserem falar Vocês me mandam recados Maravilhosa A gente fica à vontade Essa lua Ela tem Essa peculiaridade Ela deixa a gente Muito à vontade E ela vai encaminhando A gente A gente está meio assim Meu Deus Por onde eu vou Aí ela mostra o caminho Olha que coisa linda Obrigada Lu Você é uma linda Imagina Até sábado No nosso ensaio Na nossa apresentação Vai ser um sucesso Muito obrigada Pelo seu tempo Tão grandioso Obrigada vocês Por terem me ouvido O voada Quem falou que eu ando só Eu ando com a Edmaria E com todas as mulheres Que ela traz Obrigada Ed Tchau, tchau Tchau Obrigada Vamos para os encaminhamentos Finais aqui Que agora que eu vou Aplicar a prova Faltando cinco minutos Para terminar Não, não Não tem nada Nenhuma pergunta não Gente A gente vai para os encaminhamentos Agora Ed Vai trocando aqui Para a gente ir terminando Tem assim Por que cordel na escola Tem tantos motivos Por que cordel Lá no Museu Mário de Andrade Por que cordel no teatro Por que cordel no cinema Mas eu vou defender O cordel na escola Porque é esse espaço A grandeza da criação E da representatividade Do cordel no cenário literário Artístico e cultural brasileiro Justificam e validam A necessidade de sua presença Nas práticas didático-pedagógicas O contato dos alunos E das alunas Com cordel No âmbito escolar Fortalece o seu valor estético Proporcionando uma experiência Literária e cultural Que evidencia as potencialidades Da linguagem Constituída de saberes Sobre o homem e o mundo Então A gente não precisa escrever cordel A gente não precisa Saber como se Como Como faz Mas a gente precisa ler cordel E levar cordel para a escola Para as crianças As crianças precisam Pegar no cordel Pegar nesse texto Ler cordel Escutar as histórias de cordel Cordel tem que estar na escola Porque é uma expressão Cultural brasileira Então a gente precisa É patrimônio nosso A gente tem que Pedir para os acervos Comprarem material Ele não pode ser só Uma coisa distante Dos alunos Eles têm que estar lá Como todos os livros estão Eles têm que ter acesso Às salas de leitura Às bibliotecas O cordel tem que estar lá E aí vocês já têm Uma formação Vocês fazem as boas escolhas Claro que vai existir Os cordéis que vocês Não querem ler Mas vocês escolham Selecionem Para isso que vocês Fazem essa formação E se formam Que tem tanto repertório Tanto repertório cultural Para fazer boas escolhas Para os alunos Eu espero Que todas as escolhas Que eu fiz Ao longo desses quatro encontros Que foram curtos Para contar uma história Centenária De um gênero literário Brasileiro Tenha colaborado com vocês Para vocês se interessarem Por esse gênero Eu espero que eu tenha Feito boas escolhas Vai ter o curso dois Em agosto Que vai ser para Não sei se é esse Se é a continuação desse Mas a gente vai ter Outro curso em agosto sim Eu vou tentar seguir Mais ou menos Por essa trajetória Foi muito, muito valioso Esse encontro com vocês Essas trocas Essas experiências Essas redescobertas de caminho Saber que Quanto a gente precisa estudar Esse material Que me forneceu Eu tenho Tem muitas vozes Ecoando dentro de mim Mas assim Um material que eu vou Que eu compartilhei Aí no chat Eu falei para o Gui É esse aqui É um xilográfico É um infográfico Do Cordel Que ele resume muito Todas as pesquisas Do Cordel Que a gente fez E eu espero Que vocês possam Adquirir Esse aqui Histórias de Cordéis E Folhetes Da Márcia Abreu E tem Cordel Na sala de aula Também Na sala de leitura Tem esse livro Também Não deu tempo De eu falar De todas as referências Para vocês Mas foram elas Que nortearam O meu caminho Foram elas Que fizeram A minha escolha O convite cultural Era esse aqui Esse espaço Que a gente Que a Edmaria Já fez A Dica Cultural A gente agradece Se vocês Não puderem Ir Mas indicarem Para as outras pessoas Irem Mas seria muito bom Ter pessoas conhecidas Na plateia Dançando com a gente A gente termina Com a roda de ciranda Muito animada Eu Já faltam Cinco minutos Espera aí Passar o último slide Eu sempre vou dizer Isso Eu concluo Agradecendo Pela sua atenção Nesses versos de Cordel Expus minha opinião O tempo todo Mas foram Todas as opiniões Foram refletidas Em vivências Leituras E na minha profissão Então Tudo o que eu trouxe Para vocês Foi produto Da minha vivência Desse conhecimento Com essas pessoas Eu queria dizer Que é muito potente Essa rede municipal De São Paulo E é muito corajosa A El Trazer um colega Um par Para compartilhar O que sabe Sobre determinado assunto Com os outros Mas é muito Muito grandioso Muito grandioso Os colegas Que param o seu tempo E vêm me escutar E compartilhar comigo Então Eu só tenho A agradecer A agradecer A agradecer Um beijo Um beijo Espero que eu tenha Feito boas escolhas Se não A gente está aqui Para aprender Porque professor é isso Aprende-se Reconstrói Encerro aqui E se vocês tiveram Considerações finais Pode falar E as referências Sempre ficam lá Para vocês Faltou falar Da minha pesquisa Mas A minha pesquisa Acadêmica Ela foi reconstruída Ao longo do caminho Se eu pudesse Se eu voltar Para a academia E eu quero escrever Mais sobre o cordel Nesse sentido O cordel É alegria E o cordel Acolhe É afeto E ele tem que estar Na escola Muito obrigado Foi excelente Bom, enfim O chat Aqui só elogios Foi maravilhoso Assim Todos os momentos E eu aprendi demais E é o que o pessoal Colocou aqui A gente já fica pensando Quão mais A gente vai aprender Aí junto Tá bom E Muito grato A El Sempre grato E Assim Foi Um curso Incrível Incrível mesmo Você é maravilhosa A condução da aula Passa o tempo A gente nem vê O tempo passando E Quanta coisa A gente consegue aprender Em tão pouco tempo É impressionante mesmo Obrigado Demais E tem aquela Cobrança Que você vai fazer Agora do pessoal Vamos fazer Essa cobrança Abra Abra a câmera Por favor Faz uma pose linda Assim Se posiciona Natural E a gente Para a gente tirar uma foto Para a gente guardar Essa lembrança Além do certificado Da pontuação Maravilhosa De vocês Para a gente guardar Essa foto também Aí a gente tem que parar De compartilhar Gui Para poder ficar Todo mundo na tela Beleza Vou parar aqui agora Estou vendo um monte De gente linda Parou Um pouquinho Que o fotônio Está se posicionando Tranquilo Exaltando Agora você compartilhou Você Ah é? Agora parou De compartilhar? Não Não Deve estar pensando Só está você Assim Numa tela grande Está assim gente Para vocês? Para mim está todo mundo Aqui aparecendo Ah então É só para mim Então Você vai Pintar a tela Eu faço o seguinte Vou contar Gente Um Dois Três Printei Pronto Obrigada gente Já vou te mandar Tá bom E vou Parar a gravação Muito obrigado A todas Todas E quem quiser Ligar o microfone Agradecer Pode ir Fica tranquilo Se não Um bom descanso E cuidado Com Essa pandemia Viu gente Está demais Obrigada 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 Obrigada